Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. Quando eu vejo o Alisson no time, eu já aposto milzão, tá ligado? Só na salsa. Tem dois ETs no meu time aqui, viado. Vocês vieram de outro país. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ah, eu aqui torcendo pra que fosse matar a mata. Pô, de novo é? Não, é Corredores vs Sniper. Dá nada, não, não. Nossa, vixe! Não tem Sniper aqui não! Não tem Sniper aqui não! Mentira, mentira, mentira. Não, acho que todo mundo tem que correr pra pegar Sniper e um matar o outro. Ai, 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 ai! Ah, são dois lados? É. Eita, não, tem gente atirando já, ó. Ah, não, exame não, pô, é. É Sniper não, velho, não tem Sniper, não tem Sniper, não tem Sniper, não tem Sniper. Será, mano? Porque é que pra mim que apareceu era Sniper aí, Sniper vs Corredores. Ai, tem umas RPG ali em cima, isso que eu tô vendo. Ai, tomei. Ah, mas dá pra matar ou é difícil? Ai, caramba. Acho que dá, mano, mas acabou de matar aí, ó. Eita! Dá pra matar, mas é complicado, né, mano? Ah, velho. Caraca, mano, olha esse aí. Esse aqui é o que, é o printado? Eita, tomei o pipoca. Sempre rola, né, mano? Se não tiver, não... Cadê, Eric? Cadê, Eric? Chora aí, Eric, chora aí. Eita, mano, tem choque aqui, ó. Ai! Ai, velho. Desgueta, mano. Eita, tem um largado ali, ó. Nossa senhora, que isso? Que balinha, hein? Que balinha, hein? Que balinha, hein? O printado, só falta o printado. O printado. O choquezinho agarra nóis, velho. O choquezinho agarra nóis. Vocês viram aí, o printado deu uma de Michael Jackson, ele deu um muau. E parou na plataforma, ficou só mexendo o pé e o seu muau. Eu acho que dá pra gente tentar conseguir chegar, hein, velho. Eu acho que dá também, né? Eu acho que dá pra gente tentar conseguir chegar. Só acha mesmo. Só acha mesmo. Pelo amor de Deus, Eric. Pelo amor de Deus, Eric. Dá pra chegar, pô. Dá pra chegar, dá pra chegar. Dá pra chegar. Dá pra chegar. Bailindo de piranga. Barato. Rapaz, eu vou usar muito esse programa. É bom, filho. É bom, tá achando o quê? Eu vou mandar só de novo. Feliz ano novo. Tem como fazer vídeo. Fazer altos stories, mano. Eu vou postar. Eu acho que eu vou largar a gente até começar a fazer música. Eu também, velho. Eu vou fazer um rap. Eu acho que eu vou fazer um rap brasileiro com esse autotune aí. Vou postar lá no meu canal. Vou fazer clipe. Vou fazer um clipe com o meu celular. Vambora, vambora, vambora. Primeiramente, eu vou começar a música falando do Ipiranga, mano. Loco, o cara pegou tudo azar, mano. Oxe, eu achei que eu tava sozinho aqui. O Ipiranga, Ipiranga. A vara tá comendo aqui. Vai, Bruno. Ah, me derrubaram, velho. Eita, mano. Só tem duas pessoas. A gente derrubaram. Eita, mano. Olha o TG ali, ó. Sai, sai, sai. Eu tomei, eu tomei. Eu tomei, eu tomei. Toma. Nossa. Duque, esse aí foi pra vingar, hein, velho. Que geraldo, moço. Ai, ai. Ah, caiu, caiu, caiu. Isso caiu. Dá pra chegar, né, velho. Sabe o que eu fiz? Na hora que eu pulei ali, alguém pulou junto comigo, me bugou, meu crença tropeçou, caiu lá embaixo e virou merda. Vou ter que sair, guys. O TG tomou um pulito, velho. O TG tomou um pulito, velho. O TG tá em cima, viado, ó. É o doidão lá. Eita, que cara. Essa é a retomante. Ixi, ixi. Essa aqui, ixi. É dois mata-mata e um OS. Dois mata-mata e um OS. São 16. Olha lá, 16, 16. 16, 16, 16. A raca, mano. A gente bateu um pouco no... Pessoal, moleque lixo, vou falar pra tu. Fala pra tu, não ficar esperto, eu vou comer o seu... Agora é filho do moleque, ó. Vai, moleque. Oi, moleque. Oi, no Ipiranga. Cuidado com o Alisson, que ele só senta na banana. Que isso? Vai, RDR, vai, RDR, vai, RDR. Manda rima, eu não vou falar de novo. Falar de novo. Mas já falando, o Alisson usa calça Poca Ovo. Cadê os meninos da rima? Da rima. RDR. Poca Ovo. Eita, cara, eita, eu tô tomando pipoca, mano. Um tiro ou morro, viado. Eita caramba, eita tomei um velho, tomei uma Ai meu deus do céu Nossa senhora, vai tomar bonito E olha os caralhinhos, ta correndo e vai tomar Boa Olha essa bola que o Chopox vai levar Olha lá, ele ta escondidinho lá dentro Olha o pezinho no pezinho no pezinho no pezinho no pezinho Isso TJ, pega RPG 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 O negócio é esse choque aqui viado O negócio é esse choque, eu fico no chão viado Ai caiu Caralho Ai, tomei outro choque ali viado, caí Eita caramba aqui em baixo, to vivo Tem uma vida lá em cima Pega o fléão TJ Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Só tem eu vivo Minha pessoa, ele da o F da sua ovelha e ele subindo ali do nada Do nada, meu deus Bora, bora meu amigo Bora meu amigo A cara cara ta só digitando ali o código Very Hungry HB I'm very hungry Olha ó, cara acabou o rapaz do porquetel ali ó Ano novo chegou mais cedo do TJ Aí ó É medo, fomento, poxinha porra toda Fui, só tem eu não né Só Ah, é sacanagem pô Eu to aqui me matando, era pra eu ir logo então Eita Eita Nossa Que isso a de cor? Que isso a de cor? Que isso a de cara aí vei Você tem seu Hangman no primeiro pano Ricardo ta jogando? Eu vou fazer uma música pro Eric, tá galera? Vou mandar lá no grupo Beleza Beleza Mas é ao vivo Não, ao vivo não Não, ao vivo não Não dá pra andar, é o Family Friendless Tá no corte mesmo aí A de cor mandou 4 Nossa, esse cara aí tá um bicho Caramba 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 Tu é doida 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 mesmo Tu tá onde, rapaz? Que bicha doida Suco de maracujá Que não tomou? Que não tomou? Que não tomou? Que não tomou? Toma Aí, agora nós to na pistola Tomara que deixe pistola pra mim agora Meu amigo Teco Vê se abre o olho Abre o olho Cuidado com o Eric Não, pô, era daquele outro tipo lá Que é o famoso fura-bura-ulho Caraca Caraca Só foda as meninas, né? Querer roubar a gente É verdade, é verdade Nossa Eita Acertei o Mestre Paco, hein, cara Acertei o Mestre Paco, hein Cuidado vai correndo Lá vai tomar um tiro Vai Cuidado do chizinho Cuidado do chizinho E vai comer um chizinho Eita 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 Como é que aquele outro tipo que eles fazem lá, mano? Não sei, eu não sei Vocês tão tirando thumb? Vocês tão tirando thumb? Ih, o Mestre Paco caiu O Mestre Paco caiu no limbo É aceito o RD Pegou a RD? Pegou No pé No pé No pé No pé No pé No pé Ai, caiu Que caiu aí agora? Eu Eita 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 Caramba Caramba Ele segura nós na hora Foi muito ele Foi muito ele Eu já tenho até minha thumb aqui Já tenho até preparando aqui tudo Arranquei o dedão do pé do RD Ai tá lá o RD Ai o dedão dele ia ser espocado Caraca E a cara que ele fez lá na thumb da polícia Eita Pronto Já tem aqui ó Arranquei o dedão do RD Você tira o distintivo e coloca o dedo, tá ligado? É ele segurando, né? Uhum Aí tem uma bala Meu pal Não, foi o dedo Vai que era, velho Tava pendurado Você pensou que era a ponta do dedão, mas não era Era só a chapoleta da cabeça Eita Cadê as rimas aí, cara? Cadê? Manda aí as rimas aí, mano Aí tem que mandar as rimas Ele era MC Ei, meu amigo Tu é meu camarada Camarada Eu vou fazer contigo O que o Jag fez com a cabra Que isso, mano? O que é? Tô fora Tô fora, louco Que difícil Travei? Ô chapá Qual é, mano? Esse hack seu índio Você me travou, mijoto Vai Mano, na moral Eu não tô aguentando mais Calma, TJ Calma, TJ Eu não tô aguentando mais, velho Caramba, velho Ah, vai, vai, vai Eu tô aguentando mais Ué, você tá com o negócio? Eu tô aguentando mais Que isso, moreco? Nossa Caralho Tô tomando tiro Como assim, moreco? Foi eu Desculpa, cara Ué Como que você tem isso aí, velho? O que, Dani? Não sei o que tá falando não, Dani Ô, eu tomei tiro Tomou tiro, né? Tomou tiro? Como assim, toma tiro? É Tomei tiro Como é que tu bota esse lanche aí? E daí, como esse bebe do... E meu inventário Ah, eu tomei, já era Eita, mano Olha uns pipocô rolando esse outro aqui, ó É Qual é o que recupera mais aqui? Não sei não Eu vou colocar em todos eles É É o chocolate A Coca-Cola, pô Coca-Cola recupera muito Chocolate, seu amor Pessoal, aqui é E-Cola o nome Tem outro Ica chocolate Acho que é Ego Chaser Tem outro Ica chocolate Cê não deve ter aí no inventário Ai, ai, ai O pesinho do TJ ali, ó O pesinho do TJ ali, ó Ô, louco, tô atirando em mim, velho Tô falando Ah, velho Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado, toma cuidado É porque deve ter chegado lá no final É uma oreca Ah, aqui a gente coleta, aqui a gente coleta, viado Ó Hã? Eu coletei sinalizador Tem gente que coleta, tem É porque coleta, velho É porque coleta, é porque coleta É, desde a primeira vez que eu joguei tava com pistola Aí você agora só fez Não, não, porque coleta Acabei de coletar ali, viado Coletou? É, mas foi sinalizador, tá ligado? Eu não usei não, só botei pra... É, eu joguei sinalizador pro óculos Não, não, me acertei, acertei, eu acho É, mas não matou, pô Eu não botei pra matar Mas olha, eu acho que... Eu acho que ela também, se ela poder atirar, mano Mano, na moral, o negócio é o seguinte, mano Não, atira, tá ligado? Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo, ó Passar dessa parte aqui, mano, ó Eu não consigo passar dessa parte aqui, ó Aí, ó aí, ó aí Conseguiu, conseguiu, conseguiu Não, mas eu fico no chão, eles me matam, viado Vai, 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 vai Deu, 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 deu Boa Toma cuidado Desgrita mesmo, ela desgrita mesmo Mano, é impossível É impossível, é impossível, eu morri Mano, a gente perdeu A gente começou na plataforma, velho A gente começou na plataforma? É Então, era pra gente ter ganhado Tchau 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 Tchau